Eu cheguei quase no horário hoje, quase que eu não chego agora. Meritocracia na prática, como você vê a separação da IVE e da Embraer? Não foi um pouco prejudicial para os acionistas da Embraer, visto que a IVE é a melhor parte da empresa? Então, vamos lá. Primeira coisa, a tua pergunta embute uma inferência que eu não sei se é real. A IVE é a melhor parte da empresa? É uma empresa que ainda não fabrica nada. É um projeto interessante que tem zero de viabilidade comprovada, que não tem regramento para funcionamento em lugar nenhum e que não se sabe se eles conseguem fazer rodar na prática de forma econômico, financeira, construtiva para a empresa. Então, a ideia de que a IVE é a melhor parte da empresa é um tiro no escuro violento. Então, vamos cuidar com essa parte de sair assumindo coisas. Com relação a ser prejudicial para os acionistas da Embraer, eu acho que foi zero prejudicial para os acionistas da Embraer. Quando você abre capital, você recebe aquele valor lá em cima, que foi o preço de abertura, e aí derrete. Quem é acionista da Embraer recebeu o valor lá em cima por uma empresa que ainda não é funcional. O mercado secundário derretendo faz com que o market cap da Embraer como um todo caia, mas o dinheiro recebido para a evolução da operação já foi recebido. É a mesma coisa que a abertura do Nubank nos Estados Unidos. Ah, o preço caiu por 60%, não é ruim para o Nubank? Para o Nubank é ótimo. O Nubank recebeu uma bolada de grana, e aí o mercado secundário levou aquele preço abaixo. Para futuras captações tem reflexo, mas para aquela dali foi maravilhosa. Eles pegaram no talo do talo do talo que dava para pegar e receberam aquele dinheiro. Vocês têm que lembrar que o Nubank, a Embraer recebem o capital na primeira, na abertura de capital, no momento da IPO. O mercado secundário é Joãozinho tradando com Carlinha, tradando com Mariazinha, tradando com Andrade. Então assim, o mercado secundário não mexe com o dinheiro da empresa. Então assim, a Embraer viabilizou o crescimento mais agressivo da operação da IVE com abertura de capital, show de bola, era esse o propósito. O preço na sequência reduziu o market cap da IVE, porque é o seguinte, reduziu o market cap da Embraer, pouco importa, pouco importa. A ideia ali de que o market cap quer dizer muita coisa, quer dizer que a galera está em pânico, desesperada e liquidando ativo. Acho que é relevante. Então não, não vejo como prejudicial, vejo como uma forma de ampliar, de expandir a operação com financiamento de terceiros, dado que a Embraer não tem condições propriamente de ficar jorrando dinheiro ali em cima e estimulando uma expansão mais agressiva de uma operação que pode vir a ser positiva, mas que não é nem de perto a melhor parte da empresa.